O que é a intervenção? O que significa como uma vacina para levar-lhes uma pequena injeção de bom senso. Diácono Remédios, muito boa noite. Temos só uma pergunta para lhe fazer. Sim. Se tiver algum comentário, deixe à vontade. Então, aqui na Pressão no Ar, Diácono, a pergunta que fazemos sempre, qual é o seu palavrão preferido? Ora bem, o meu palavrão preferido é um palavrão em latim. E também gosto de outra palavra de latim, que é uma coisa que as meninas fazem que querem entrar nas novelas. Que é o quê? Que é o casting. As meninas vão lá aos diretores das novelas, não é? Entram nos gabinetes, não é? E fazem um casting. Antigamente, antigamente, chamava-se Felicio. Já ganhou, já ganhou. E não acabei. Não acabei. Neste momento, há muitas meninas a dizerem às mães. Mãe, vou para Lisboa. Vou a um casting. E diz a mãe, mas não engula. Diácono Remédios, para terminar esta pressão no ar, nós temos aqui, para finalizar, para um colega seu, Hermann José, uma perguntinha surpresa. Ora veja. Pode ir para. Olá, Filomena. Boa noite. Olha, gosto de conhecer. Você é de gira, tem uns olhos muito bonitos. Muito obrigada. Eu gostava de fazer uma pergunta ao meu filho, sabe? Pode ser. Oh, Hermann. Quando é que tu começas a fazer uma dietazinha? Mas voltas a ser aquele rapaz, um canto térrimo, que tu foste, continuas, é ser muito bonito. Mas o físico não está assim, em conformidade com o teu visual. Visual. É maravilhoso. Oi, Filomena. Obrigada por esta oportunidade. Muitos beijinhos. Um beijinho enorme. E esta mãe? Está igual. Grande beijinho. Está igual, igual. Fique-os quando quiser. Olha, isto sim é uma pergunta difícil. Quando, Hermann? Porque, na verdade, quem gosta muito de viver... Repara, o que é que distingue os gordos dos magos? Vão ser os magos quando estão à mesa? Por acaso, onde reparar nisto? Fica onde, meio disto tudo, só para perceber-se? Toma! Estás muito bem, estás muito bem. Os gordos quando estão à mesa... Life rolls. Os magos quando estão à mesa. Está aqui comida, não é? Vamos fazer de conta que isto é comida. E o Mago está a falar, e tal, e vai comendo normalmente, e fala, e dizem, olha, era um café, era a conta, e diz isto. O Mago, nós, os que com tendência para coisa, chega à comida, não chega? E a primeira coisa que acontece é fazer-nos isto. Porque é para ninguém chegar perto sequer, ninguém chega perto. E também não olhamos para ninguém, não nos vou dizer. Ah, posso provar? Que era a última coisa que a gente queria. Dá um bocadinho. E depois, como não queremos que ninguém perceba que comemos muito, fazemos assim. Ah, eu não como nada, eu não sei porque é que eu engordo, eu não como nada. Eu não toco. Eu não toco muito nisso. Mas agradecemos. E aí, eu não toco muito, 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 eu não